Minha vida é a vaga por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação E alegria no coração Minha vida é a vaga por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria, mas o meu não E a saudade no coração E a saudade no coração Minha vida é a vaga por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação E a alegria no coração Minha vida é a vaga por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria, mas o meu não E a saudade no coração E a saudade no coração Nem, 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 nem O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu vem, fica mais eu Oh, neném, 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 mulher Me dá teu coração Eu caso com você Nessa noite de São João Neném, 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 neném O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu vem, fica mais eu Oh, neném, 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 mulher Me dá teu coração Eu caso com você Nessa noite de São João Basta ver Como estou Enjeitado e sem amor Vem depressa Vem depressa Me abraça E por toda a vida Nunca mais me separa E por toda a vida Nunca mais me separa Neném, 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 neném O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu vem, fica mais eu Oh, neném, 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 mulher Me dá teu coração Eu caso com você Nessa noite de São João Neném, 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 neném O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu vem, fica mais eu Oh, neném, neném, mulher Me dá teu coração Eu caso com você Não mais nos separar Ah, não, neném, 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 neném Tchau, 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 tchau Música 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 Legenda por Sônia Ruberti